Já descobriu para que lado que é o subcampo É bem perto ali da floresta Só que antes O Diego e o Nicolas Tem que ir para a missão O céu está muito bonito hoje Diego, Nicolas Vocês estão fazendo o que aí? Vamos cagar, mano Estou brincando de adedonha Vou esperar esse terminário aqui